Foi bom o Messi, foi quase. Foi bom? Mas era um... Você, você sente que ele vai enfiar cada vez mais, você vê o Thiago tentando tirar, e você enfia e segura a boca dele assim na sua frente, ele não consegue enfiar mais ainda em você, você tá segurando a boca dele. Tchau, tchau.